Olá, hoje vamos ver como podemos adicionar um vídeo no nosso blog, bem como uma apresentação que seja publicada em outro local. Ora, vamos aqui ao mais, vamos ao nosso blogger. Minha internet hoje está um bocadinho lenta. Como eu vos disse na sessão presencial, este é o nosso espaço de trabalho, se tiverem vários blogs ficam aqui disponíveis. Neste caso eu vou utilizar o blog, utilizado na sessão e vou clicar no lapinhos que é para publicar uma nova mensagem. Publicando uma nova mensagem, tenho aqui estas duas opções, o modo de escrita normal, vão ver, e então aquilo que eu estou a fazer aparece tal e qual formatado. Mas quando eu quero ir buscar um código que está no Youtube, ou no Slideshare, ou noutro espaço qualquer, quando eu quero ligar algo que está publicado noutro espaço ao meu blog, eu tenho que ativar a opção do HTML. Eu vou aqui, por exemplo, ao Youtube, vou procurar um vídeo, parece-me que este vídeo era interessante ficar no meu blog. Vou clicar no vídeo, isto está um bocadinho lento. Agora, conforme eu vos disse, na sessão presencial, tínhamos que vir aqui ao Share, e vamos ao Embed, e vamos copiar este código que aqui está, mesmo que não saiba muito bem o que é que ele é, sei que ele me interessa para o meu blog. Vou colar, e agora vou às etiquetas. Ora, isto é um som, por exemplo, e isto era um trabalho realizado no terceiro ano. Posso publicar imediatamente, ou permitir que seja publicado amanhã, escolher uma data, vou publicar automático, e vou publicar, então, o meu vídeo. Já está, aparece-nos agora aquela informação de partilha, porque está associada ao Google+, não quero nada disso. Vou ver o blog. Ok, neste momento, eu já tinha feito uma organização na sessão presencial, portanto, aparecem-me aqui as etiquetas que eu tinha colocado. Reparem que eu já tenho, então, o meu vídeo a publicar. Se eu quisesse editar esta mesma mensagem, Vou mostrar a informação iniciada, para que, logo, o meu vídeo... Ou, neste caso, eu poderia adicionar o tema, ou uma introdução a este vídeo, para que ele não aparecesse assim, tal e qual como aparece ali, imediato. Poderia colocar algum tópico, ou contextualizar o meu vídeo. Como é que eu poderia fazer? Posso vir aqui ao redigir. O meu vídeo vai para cima. Tenho que começar a escrever, que é pelo... Bem, como estão a ver, não consigo... Ele não me está a querer obedecer. Eu queria escrever cá em cima. Então, eu vou aqui, ao HTML. Estão a ver? Eu já tenho lá uma série de linhas, mas eu não estava a conseguir escrever. Escrevo assim. Blá. Blá. Vou ao redigir. E já tenho aqui o espaço que quero. Pronto. E agora, introduzia este vídeo aos alunos. Estaria o vídeo atualizado. Faço atualizar. E, poderia ver novamente o vídeo e já estava. Então, a publicação feita. Como viram, é um processo muito rápido e muito simples. Sem grandes problemas. Agora, vamos novamente, então, ao nosso blog. Vamos fazer nova... Nova mensagem. E aquilo que nós queremos agora é publicar uma apresentação que esteja num espaço, mas que não seja feito por nós, por exemplo. Estou só aqui a tentar organizar-me. Então, vamos aqui, por exemplo, às apresentações. O SlideShare é uma ferramenta onde nós podemos publicar várias apresentações. As nossas apresentações eu utilizo muito para publicar apresentações aos meus alunos. Vou aqui ver as apresentações. Imaginem, então, que eu... Desculpem a voz, mas eu estou um bocado aguentada. Imaginem que eu achava... Ai, este é o meu computador a gravar e a fazer tudo ao mesmo tempo. Está horrível. Imaginem que vocês queriam, então, esta apresentação. Ok, agora temos a apresentação. E aqui o truque, como eu vos disse, é procurar pela palavra Share, Partilhar ou Embebt. E aqui está, então, o tal Embebt que eu vos disse. Vou fazer um copy. Vou aqui ao meu blog, rapidamente, rapidamente, à velocidade do meu computador. Neste caso, está um bocadinho lento. Vou... Pog a HTML, publicar... Pelo visto, não me copiou. Tenho lá e novamente. Vou... Copy. Agora é que já está. Past. Estou a ver, agora tem muito mais código. Ambiente. Ok, isto é... Ambiente. Quarto A. Estou a ver, já tinha a etiqueta do quarto A. Ok, faço publicar. Vou ver o blog. Não quero nada de publicações. Se quiserem partilhar, podem partilhar com o clé que vocês tenham no Google+. Faço ver o blog. Faço ver o blog. E já tenho uma apresentação que alguém fez e que me parece bastante interessante ter aqui no meu blog. Aqui está. E os alunos que poderiam seguir a apresentação podem aproveitar e ver. Estes têm algumas das ferramentas também da Web 2.0. Portanto, podem também consultar este mesmo PowerPoint. Espero ter ajudado e até para a semana. Estes têm algumas das ferramentas também da Web 2.0.